O óleo isolante O óleo isolante, como eu disse, é o material que vai fazer o isolamento e a refrigeração. Só que o óleo envelhece, ele é contaminado, ele está dentro do ambiente, ele está dentro do núcleo do transformador, dentro da caixa. Então ele está em contato com papel, está em contato com cobre, está em contato com porcelana, com ferro, com tinta. Então, ali dentro vai ocorrer muita reação química. E essa reação química, por que é importante a refrigeração? Temperatura acelera qualquer processo químico. Então, a gente tem que evitar a formação de determinados produtos no óleo que causam o envelhecimento desse óleo e, por sua vez, prejudique o isolamento do transformador. Um dos ensaios que a gente faz no óleo é o de índice de neutralização. A finalidade dele é verificar o teor ácido desse óleo. Quanto mais ácido o óleo fica, mais ele vai atacar a parte de isolamento, os papéis, e vai deteriorar esse papel e vai, com o tempo, reduzir a vida útil desse transformador. Então essas análises têm que ser feitas anualmente para a gente garantir que esse nível de acidez não ultrapassou valores que são determinados por norma. Tchau! 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 Tchau!